Alguns julgando o meu rolê Frevo com ela quebrada Três da manhã madrugada Um gin com laranja no copo da Bete É só eu e ela e mais nada Quer me achar, tô na rua De meca MG63 A playlist que toca no som É tudo nosso, então calma neném Que neguim tá de boinha Hoje de naveira Love com ela é minha missão Chama as amiga que mais tarde é sexta-feira Jet no lago, lancha e um do bão Eu quero ver o sol nascer aqui da rua Eu tô virado, mas tarde nós continua Olhos tá red, mas eu tô normal Meu rolê vem às vezes pra dizer Que essa vida é tão curta, vou viver Ó nós na rua de rolê na marginal Chama atenção, mas nós não é treta pra ninguém Liga só pro que eles tão passando mal O coração vibrou demais, calma neném Deixa nós virar na rua Nos rolê deixa eles mal dizendo Sem entender Deixa nós virar na rua Nos rolê deixa eles mal dizendo Sem entender Por quê? Busco meu pódio, mas minha fé vem primeiro Busco minha fé Neguin julgando minha cor, hein Quero um rolê de quebrada Aumento meu sonho, não dá nada Quero curtir com as dona rolê Rebaixado nessa madrugada, hein Quero fumar um paeiro Fumaça do beck e o isqueiro Quero que os contras se foda Tamo caminhando pra ser o primeiro, hein Tô na roeira da quebra No jogo da vida pulando de fase, hein Tipo piloto do Enduro Andando no gelo sem usar a frenagem Não quero ficar só no sonho, um jet no lago Então deixa eu viver Quero meu rolê sem ligar pro amanhã Meu rolê vem às vezes pra dizer Hum, que essa vida é tão curta Vou viver Ó nós na rua de rolê na marginal Chama atenção, mas nós não é treta pra ninguém Liga só por que eles tão passando mal O coração vibrou demais, calma neném Deixa nós virar na rua Nos rolê, deixa eles mal dizendo Sem entender Deixa nós virar na rua Nos rolê, deixa eles mal dizendo Sem entender Por que? Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe Vem conhecer meu pai O mundo é pros forte, então levanta e vai Eu me tomei da noni, no tempo era pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias vinas Que um dia o crime vem e termina Sem a formação, não tem casa com piscina Cresci ouvindo minha mãe falar Que sem esforço lá no top eu nunca vou chegar Cresci ouvindo fraco reclamar Prato vazio e sem coragem para trabalhar Cresci ouvindo rap nas guerras da samamba Vários parceiro banda Caiu da corda a bamba E quem já foi de porca fete santa O homem oprime, mas é Deus quem manda Decepção do primeiro amor Decepções das amizades que não deram certo Aprendizado que ficou O mundo me ensinando a viver de olho aberto Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe, nem conheci meu pai O mundo é pro esporte, então levanta e vai Eu não tomei Danone, não tem pera pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias vinas Que um dia o crime vem e termina Sem a formação, não tem casa com piscina Abrace o mundo guerreiro Só não esqueça de abraçar quem abraçou seus sonhos Que tudo é passageiro Não se leva nada, é só isso que proponho Cê sonha com a mansão, carro zero e um iate A dona mais gostosa nem que pague um abiscate O mundo não é mãe, mas te bate Nem todo beijo doce tem sabor de chocolate Decepção do primeiro amor Decepções das amizades que não deram certo Aprendizado que ficou O mundo me ensinando a viver de olho aberto Eu vim dar um rolê nessa vida, carai Só tive minha mãe, nem conheci meu pai O mundo é pro esporte, então levanta e vai Eu me tomei da noni, me tempera pra boy Disseram que eu seria um neguinho na esquina Vendendo cocaína, comendo várias vinas Que um dia o crime vem e termina Tudo andando bem no normal Não fujo desse foco, não, não Curto minha vibe no som Esse é meu negócio, o nego Hoje nós voa sem ter as o que que tem Quem me limita é só o senhor A tua inveja não para o bom de que vem É pau no cu dos falador Parei de cola com nexo sem visão Que fala que ama de faca na mão Ontem tava pé, hoje de seis bocão Um salve pra Samamba tá no coração Tudo de bom, não desejo mal, hein Pega meu bom, cigarro de baile Meu som batendo forte, não repare Um pouco dos graveiro e da Ferrari Pega visão, chega neném Pega apatia também Em busca dos milhão real, fogo nesse trem Tamo na missão, faturando com a Beste Sem ter desistência que só tem cabra da Beste Hoje nós voa sem ter as o que que tem Quem me limita é só o senhor A tua inveja não para o bom de que vem É pau no cu dos falador Parei de cola com nexo sem visão Que fala que ama de faca na mão Ontem tava pé, hoje de seis bocão Um salve pra Ceilândia tá no coração Ultimamente eu tô andando tão calado É que o silêncio é a alma do negócio Mente brilhante, muita gente do seu lado Aí fica foda, já começa a chover sócio Me distanciei, eu quero o mundo Os caras voam abaixo Eu quero tá em cima das nuvens Quero dizer que eu quero tudo Mas às vezes eu acho Que Deus fala com quem tá nas nuvens Tudo andando bem no normal Não fujo desse foco, não, não Curto minha vibe no som Esse é meu negócio, o nego Hoje nós voa sem ter as o que que tem Quem me limita é só o senhor A tua inveja não para o bom de que vem É pau no puto os falador Parei de colar com o nego sem visão Que fala que ama de faca na mão Ontem tava pé, hoje de seis bocão Um salve pra Samamba tá no coração Um salve pra Samamba tá no coração Por que que hoje eu acordei tão depressivo Pensando outros bagulho da minha vida Tem mágoas que carrego aqui comigo O tempo é pomada pra ferida Na janela do meu quarto eu observo O horizonte que o senhor me deu E me sentir tão triste sem motivo Pra tristeza é desafor meu Eu quero viver bem longe da deprê Eu quero ficar de boa e aproveitar esse rolê A vida é passageira pra pensar besteira Espalhe mais sorriso e não intriga viazeira Então me fala aí quantos amigos você tem Na conclusão que tenho é quase nada Na dificuldade você vai ver quem é quem E que a palavra é nóis é só piada Fama e dinheiro só traz parceiro Que some quando acabar Fama e dinheiro só traz parceiro Família em primeiro lugar Aqueci o brilho do sol E o pé descalço na areia Eu quero parar pra viver Fugir desse caos, sumir dessa aldeia Deus do mundo virou a de cem Mundo todo querendo enricar Pouca gente dobrando o joelho O mundo moderno esqueceu de amar O mundo é droga e pá Menos homens se sem nada tem Falou de um abraço de um pai Só vai ter valor se você não mais tem Ora pela vida que tem Antes de ver o seu celular Agradecer tudo que tem Para de só murmurar Escola, trabalho, família, diploma Sucesso, fracasso, a vida tem disso Nova geração, tem tudo na mão Reclama de tudo e tá no paraíso Veio tudo que tem, tá dormindo bem A vida não é fácil Tem gente nessa vida que tá bem pior Quero viver bem, todo mundo zém Tente ser alguém que não seja dívida de dó Então me fala aí quantos amigos você tem Na conclusão que tenho é quase nada Na dificuldade você vai ver quem é quem E que a palavra é nóis é só piada Fame e dinheiro só traz parceiro E some quando acabar Fame e dinheiro só traz parceiro Sou família em primeiro lugar Por que por hoje eu acordei tão depressivo Pensando alto os bagulho da minha vida Tem problemas que carrego aqui comigo O tempo é rumada pra ferida Na janela do meu quarto eu observo o horizonte que o Senhor me deu Me senti tão triste sem motivo Pra tristeza de saponeu Essa noite quero um uísque, tô de boa, quero um beck, quero um roche E o rolê pra nós Essas ruas de Brasília, carro baixo e som alto é delay E o rap é voz E o rap é voz Fala comigo um beck, quero deixar bem fininho Passar um fio pros moleque, o som do banco é guardar os vizinhos Último grego passado, Eduardo da best e encheu o apê Mostra pros engravatado, favela venceu e nós sabe viver Só nave baixa na quebrada As ruas faltam e não dá nada Deixa o maldito espaceiro, vou passar com o baro esquerdo Com o chifre na guilher, com o beck pros me acolher A vida é boa, só lute, vivo vivendo sem medo Com o combo de absolute, vou essa lute, cá não quer erro, bro Os pais só choram, as naves decolam Tá foda esse misarelo, tá cheio de sogra Mas eu sou paz de amor, e só tô honrando a cor Vivendo agora, esqueço da hora Os cria sabem viver, e os rolê não para Ela se amarra, na cara de marra E se envolver, antes que o frevo acabe E ela se amar, na cara de marra E aí Aitã, falaram que tu tá na van Colando com as mina danada Tá pingatilhado, queimando pneu Com rap no doze, até de manhã E aí neguinha, as mina tá dolorizada Coloca os drink no gelo, que eu já tô chegando Saindo do show, chego nessa mama Essa madocada Quero ouvir um rap e beber a noite inteira Maldito é o cara que inventou segunda-feira Quero as moto empinando, olha as tia na calçada Comentando dos moleque, que é orgulho da quebrada Chamos parceiro da norte, chamos família da sul Chamos moleque da lade do oeste Só não chamos em que já põe o cu Veste família, nós investe Guerra comigo, não faço teste Olha os moleque da best Estão chamos falante no rap desde o centro-oeste Essa noite quero um histórico de boa Quero um beck, quero um rush E um rolê pra nós Essas ruas de Brasília, carro baixo e som alto é de lei E no rap é nice Bola comigo um beck, quero deixar bem fininho Passam o culpo os moleque O som do bom pra acordar os vizinhos Último frio, o passado O marido da best botou pra render Nossa pros engravatado Favela venceu e nós sabe viver Só nave baixa na quebrada As tuas faltam e não dá nada Bebe a tequila do México Cigarrinho jamaicando Rap brasileiro aprendendo Segura nós tamo chegando Quero a docona comigo Foda-se os inimigos Bola na trave falida Sinta meu nó, pede de amigo Eu te rodei na rua É só ligar que é nóis O gata comanda no grave Mano me comandando na voz Coloca os meia nove pra gritar Tô riscando o chão de suspenhar Se sexta-feira é crime Aproveita que a vida é curta Se som alto é crime Pode preparar minha mão Vou de rolê na rua Diário 22 Problemas com Detran Eu vou resolver depois Essa noite quero um uísque Tô de boa Quero um beck Quero um roche E o rolê pra nós Essas ruas de Brasília Carro baixo E som alto é de lei E o rap é voz Bola comigo um beck Quero deixar bem fininho Passar um fio pros moleque E o som do pouco acorda aos vizinhos Último frego passado Eduardo da Best Encheu o AP Mostra pros engravatado Favela venceu E nóis sabe viver Nossa jovem e baixa é na quebrança Eu, eu, eu Há duas voltas e não dá nada Eu estou farto de chorar por você E receber desprezo de troco Eu prefiro esbagaçar no rolê E acordar com outra bem louco É que o coração da gata me rejeita Não me aceita e ela me diz não Esse teu jeito frio ninguém aceita Quero a receita dessa superação Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Eu quero um pouco mais, você quer nada Às vezes o sorriso não é intenso Às vezes o abraço não esquenta Às vezes quer me enlouquecer com esse silêncio Prefiro acordar com quem eu não conheço Do que ficar te esperando nesse colchão Prefiro dez mil vezes o rolê da rua Quem tá loucão nunca sofre de solidão Prefiro o flevo, prefiro as mira Prefiro as dona, prefiro a rua Prefiro o mundo com as danada Tô maloqueiro e a culpa é sua É que o coração da gata me rejeita Não me aceita e ela me diz não Esse teu jeito frio ninguém aceita Quero a receita dessa superação Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Cansei do show e desse teu love sem graça Tô vazando do que não me faz bem Isso no meio da rua vem de graça Não vou me indigar amor pra ninguém Tá pra nascer mais fria que você É sempre não pra mim e sempre sim pros teus rolê Parei pra entender A bagunça que fez aqui dentro Só quero endoidar, vou botar pra fuder com seu jeito marrente Eu penso nela todos os dias, ela não pensa em mim Ela só quer virar o copo nesses rolezinho Nem começou nosso namoro e já chegou o fim Liguei as donas e tô voltando lá pro meu mundo É que o coração da gata me rejeita Não me aceita e ela me diz não Esse teu jeito frio ninguém aceita Quero a receita dessa superação Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Ela namora e quer rolê da madrugada sem mim Me ignora e não me atende se tá no rolezinho Uh, 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 uh Deixei minhas preocupações só pra segunda Hoje é sexta-feira, foda-se os problemas Chefe liga, é só mandar tomar na p... Quem vive só pro chefe, perdida rotineira Hoje é só app na naveira Ai ai ai, de rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira Ai ai ai, dor de rolê não vai dar nada Chama essas dona, chama os parceiros Que hoje é nóis na rua, flux e dinheiro Chama essas dona, chama os parceiros Que hoje vai ser louco, leito verdadeiro Pode chamar que ela vem, é nóis que comandam tem bar Não vento droga meu bem, mas é só posso te arrumar Não tô mandando na rua, não precisa disso Quem tem os parceiros, hoje eu só quero minha gata Meu back e meu dinheiro Ligo o narguilê E abre o jack Esse é o rolê Com meus pivete Ontem meu lazer Era bike, mobilete Hoje os golfeira, calça mais que 17 Hoje é só app na naveira Ai ai ai, de rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira Ai ai ai, dor de rolê não vai dar nada Chama essas dona, chama os parceiros Que hoje é nóis na rua, flux e dinheiro Chama essas dona, chama os parceiros Que hoje vai ser louco, leitos verdadeiros Eu só quero viver bem, tudo que tu tem Fica aqui também, eu não vou levar O mundo é vida, viva bem Reclamar de que? Tô vivendo bem, tem saúde, vai buscar Você se inspira em alguém, que conversa bem Que te trata bem, que não aguenta faz o mal Chega nessa vida zen, respeita quem vem Não deixa de ser, nunca te mudar Chama as princesas, bandida da rua Que a noite vai ficar pequena Os moleque tá tudo no love Beijando a loira morena Chama as princesas, bandida da rua Que a noite vai ficar pequena Hoje eu tô no meu corre Se tem cash, não falta esquema Hoje é só app na naveira Ai ai ai, de rolê nessa quebrada Vai ser loucura sexta-feira Ai ai ai, dor de rolê não vai dar nada Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje é nós na rua Vou esse dinheiro Chama essas donas, chama os parceiros Que hoje vai ser louco Vem com os verdadeiros Vi outra madrugada Amanhecer do nada Cada noite virado Lembranças se apagam Procuro minha alegria que desapareceu Voou Aos poucos seu sorriso vai sumindo no breu Esfocou Tô bebendo pra esquecer, esqueci de parar Não é por nada não, já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro, exalando no ar Volta não dá Quero pra essa noite, cigarro pra fumar O uísque pra beber, umas donas pra colar E se aparecer, outras bocas pra beijar Danada Danada Quero pra essa noite, cigarro pra fumar O uísque pra beber, umas donas pra colar E se aparecer, outras bocas pra beijar Danada Danada Quero ficar embriagado Pra esquecer do seu olhar na minha direção Hoje eu tô louco e virado Jogar umas donas mais bacanas pro meu coração Quero ficar embriagado Pra esquecer do seu olhar na minha direção Hoje eu tô louco e virado Jogar umas donas mais bacanas pro meu coração Você disse que penso pequeno Não sabe o que eu tô vivendo Minha dona me deixou na lona Acordei desse coma passando veneno Hoje é fumaça pro céu Já inverti os papel Pra quem é uma dona? Meu mundo é zona Virei morador de motel Tão solto na rua e que dá em si Hoje é segunda e que dá em si Meu chave ligou e que dá em si Perdi minha dona e que dá em si Tô bebendo pra esquecer Esqueci de parar Não é por nada não Já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro Insalando no ar Voltar não dá Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Danada Danada Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Danada Danada Quero ficar embriagado Pra esquecer do seu olhar Na minha direção Hoje eu tô louco e virado Jogar umas donas mais bacana Pro meu coração Tô bebendo pra esquecer Esqueci de parar Não é por nada não Já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro Insalando no ar Voltar não dá Não dá Yeah Voltar não dá Não dá Yeah Voltar não dá Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Danada 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 Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Danada 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 Que as decepções nunca te derrubem Te fortaleça e te faça melhor Esse mundo é carrasco então lute Não deixe ninguém te pisar E agora que eu tô vivendo livre Você outra vez me apareceu De amor cigano ninguém sobrevive Amor falsa que não vinga já morreu As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Você não vale nada Eu acho que leiel Você não vale nada Eu acho que leiel Hoje eu vou já me sinto e sinto que vou ficar bem louco Uma vida inteira livre e ainda é pouco Decepções que não são nada no final não Longe de apego eu quero paz pra esse meu coração Fugendo no copo Um uísque é um velho barreto Cadê meu uísqueiro Eu não caio primeiro E os moleque tá lá Me esperando no bar Vendo o dia clarear Jogando fumaça pro ae Comigo a solidão não vai se só ir bem não Acende um que tudo fica sem Tudo brilhou No mundo dos sonhos nada é impossível Tente ser verdadeiro pra ser inesquecível Lágrimas camuflo Verdadeiro ser Só não me liga que eu quero viver As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Você não vale nada Você não vale nada Eu acho que leiel Você não vale nada Eu acho que leiel Estão todos bem que porra de amor Sem dar satisfação da hora que chegou As interrogações de onde estou Exclamações afirmando que acabou Prefiro aquele amor do fim de semana E não aquele abraço falso que só me engana Sequei as lágrimas do rosto Enchi meu copo Rola pra frente que os frevo é tudo nosso Coração alheio é terra que eu não piso Eu tô lá acreditei demais nesse teu sorriso Tudo na vida é aprendizado nessa porra Eu quero viver bem meu passado contigo morra As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu As vezes você tem que valer nada Pega todas as donas da quebrada Hoje amor sincero vale nada Não vem me liga que você me perdeu Você não vale nada Eu acho que leiel Você não vale nada Eu acho que leiel Hoje a rua é minha Então liga o som, ae guerreiro Avisa pras doninha Que eu só colo com os verdadeiros Hoje a rua é minha, e Liga o som da nave, ajusta esse grave Hoje a rua é minha, e É só chegar suave, só pode tá grave Aqui tem tudo que eu gosto, tem tudo que precisa Hoje eu tô longe de Dubai, mas tô dentro do paraíso É que essa rua aglomerou, essas dona tão indecente Lata de serva na mão, e o sorriso saliente Mais tarde todo mundo louco, aquele ali como é que tá? Já não sabe se quer ir pra Bagda ou Badaga Já tem perdido na minha preta, hoje eu nem falei com ela Eu tô pra me soltar no mundo e a mina brisa na novela Deixa os parceiros brincar que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua, eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar que esse sol tá de verão Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo louco e os gravam Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo louco e os gravam Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo louco e os gravam O chão é minha, é só chegar suave, só se pode tá grave meu parceiro Me faz tão bem, fico tão sem, pra que reclamar? Tenho o sol pra me aquecer e a lua pra me inspirar Malandragem pra somar, mas sei quem não quer me assorre Mas não vai me ver cair que a reza da coroa é forte Sei que aqui é meu lugar e a quebrada é meu tesouro Cada muro chapiscado tem valor maior que ouro Que o frevo sempre será vipo, é melhor que o de Amsterdã Que nosso futebol descalço não tem no Maracanã Deixa os parceiros brincar que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua, eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar que esse sol tá de verão Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo louco e os gravam Hoje a rua é minha Então liga o som da nave e ajusta esse grave Hoje a rua é minha É só chegar suave, só se não pode tá grave meu parceiro Hoje a rua é minha Ouvar... 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 Te avisei pra essas dona Que sexta-feira não vou mais Já passei da idade De dar trabalho pros meus pais Mas ela insiste E faz minha mente outra vez Ela tá de carona Com as dona louca lá da três Já são duas da manhã E eu aqui embriagado Eu prometi pra minha coroa Que ia parar o ano passado Mas é elas que me chamam Hoje é culpa dessas dona Sabadão quase de coma Sete dias da semana Olha eu mais uma vez embriagado louco Mas dona louca lá da três Whisky água de coco Coroa louca lá na house E com os meus perdidos Quando eu chegar em casa louco Vai lombrar comigo Entre doses de whisky O celular tocou Avisa pra coroa Que hoje eu tô banda voou Não sei do meu destino Não sei aonde eu tô O bom de ser da noite é não usar despertador O bom de ser da noite é não usar despertador O bom de ser da noite é não usar despertador Já são duas da manhã E eu aqui embriagado Eu prometi pra minha coroa Que ia parar o ano passado Mas é elas que me chamam Hoje é culpa dessas dona Sabadão quase de coma Sete dias da semana Louco Eu prometi que sexta-feira ia dormir cedo Mais uma vez aquela dona me chamou pro frevo Tô me arrumando, GTA vai ficar na pause Vou ter que arrumar um jeito de fugir da house Entre doses de whisky o celular tocou Avisa pra coroa que hoje eu tô banda voou Não sei do meu destino Nem sei aonde eu tô O bom de ser da noite é não usar despertador O bom de ser da noite é não usar despertador O bom de ser da noite é não usar despertador Já são duas da manhã E eu aqui embriagado Eu prometi pra minha coroa Que ia parar o ano passado Mas é elas que me chamam Hoje é culpa dessas dona Sabadão quase de coma Eu tô Sete dias da semana Louco E aí E aí E aí E aí Mundo tá cheio de professor Que quer te dar zero na prova Mundo tá cheio de professor Que só te aponta e te reprova Mundo tá cheio de coruja Vendo sua coragem e seus medos Vibra pra caralho com seus erros Querem te ver cair, ver você desistir Querem te ver na derrota jogado na força sem poder sair Só peixe morre pela boca, entendeu bem? Sou a procura das lagostas, sabe bem? Quero minha própria aeromoça, um milhão de cem Se alguém vencer, eu vou vencer também O mundo te reprova, mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro aí vai ter um final de dar Eu não preciso provar nada pra ninguém que se foda Todo dia é prova, todo dia é prova e eu gabarito ela toda O mundo te reprova pela cor a todo instante Tem muito engravatado dando lucro a traficante Quem não nasceu pra ser guerreiro, vai fugir da luta Nunca vai vencer, porque essa é sua conduta Quem não nasceu pra ser guerreiro, nunca vai pra luta Vai sempre pôr a culpa em algum fila da... O mundo te reprova, mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro aí vai ter um final de dar O mundo te reprova, mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro aí vai ter um final de dar Ainda tô no jogo recolhendo minhas apostas O neguinho aqui já foi julgado pelas costas Quem desacreditou? Hoje tem orgulho, nas naves estilo dub Tamo fazendo barulho Só se nasci uma vez, eu não vim pra ser parasita Quero uma conta transbordando a casa mais bonita Vários rolês de lancha no lago para no ar Se a vida é pra viver, quero um Mustang e um Jaguar O mundo te reprova, mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro aí vai ter um final de dar O mundo te reprova, mas cê prova que é melhor No meio das cobras é preparado pro pior Desacreditava no tempo que era menor Esse negro aí vai ter um final de dar O mundo tá cheio de professor Que quer te dar zero na prova O mundo tá cheio de professor Que só te aponta e te reprova Eu vou dar um perdido hoje Volta só na segunda-feira Não conta comigo hoje Porque chegou a sexta-feira Já esqueci meus compromissos De nave tipo astronauta Então pra que tomar juízo Se o Johnny Walker que não falta Não me procura Não me procura Eu tô perdido hoje Eu vou ficar em off Meu febo não tem a localização Eu vou tá perdido hoje Não me procura não As dona tá falando E eu tô também O uísque e as onze Se goga neném As dona tá falando E eu tô também O uísque e as onze Se goga neném O moleque lá Que tá na função Ligou nos contatos E pá Tem frescura não E as doninha V coloca nesse frevo Rebolando, embriagada É isso mesmo Compo de uísque, siroque, tequila E amarula Mostra que aqui na quebrada Os firma também fatura Minha loucura Tá indo sem rumo E sem direção Tô distante da minha xole Perto da separação Hoje a noite é nossa Fatura e muito dinheiro Assim que elas nossa Só brinda comigo parceiro Hoje a noite é nossa Tá valendo a pena arriscar Modo avião Que é pra minha dona não ligar Oh 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 Meu fervo não tem a localização Eu vou tá perdido hoje Não me procura não As donas tá planta E eu tô também O uísque e as onze Se proga neném As donas tá planta E eu tô também O uísque e as onze Mas vai neném Eu tô de lost Convocação pra bagaceiro Em casa um miguel foi forte No futebol com os parceiro Tá proibido o celular Flash só no jogo de luz Em casa não dá pra ficar La vida louca me cê dois Esse neguim tá fácil não Marrento e pinta de artista Namora mas lá no contato Tem várias gostosas somando na lista Sem rumo e ser juízo Nessa cidade sem dono Mais uma noite no meu relatório Essas donas me fez perder som Não faço não hein Não me procura eu tô perdido hoje Eu vou ficar em off Meu fervo não tem a localização Eu vou tá perdido hoje Não me procura não As donas tá planta E eu tô também O uísque e as onze Se proga neném As donas tá planta E eu tô também O uísque e as onze Se proga neném Ainda não bateu a liga Só liga nós pra fumar um Esse ficou só na estida Só vim com nós pra bolar um O juto bob maleando Ele já bob maleou O juto bob maleando Ele já bob maleou Ligo o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os bico bicou Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o uísqueiro que esse já gelou De rolê na quebra as quatro e vinte com seis boca Essas dona me persegue achonada num vida louca É esquema, não sou muito fã de algema Viver solto como eu vivo é melhor que a Mega Senna E aí neguinho, parece que eu tô na Disney Lounge É mó balaí Esse barraco banda da Ceilândia São vários carros de som E essas dona é sem limite Mais tarde é só uísque mais fumaça na suíte Eu tô chegando hein Prepara aquele uísque doceano Eu vou passar na principal Pra pegar logo os vulcão E tá faltando hein E olha que o frizz a gente encheu Tô bebendo desde antes Ainda nem bateu a liga Ainda não bateu a liga Só liga nós pra fumar um Esse ficou só na estiga Só vim com nós pra bolar um Hoje eu tô bob maleando Ele já bob maleou Hoje eu tô bob maleando Ele já bob maleou Liga o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os picou, picou Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o uísqueiro que esse já gelou Hoje eu tô tipo bob male Mais calmo que um monge Mais lento que preguiça Apreciando a lua e as dandoca que me adiça Foda-se teu preconceito Eu não bolei pra tu fumar Vou ligar, o neguinho ele tem mais pra salvar Essa aqui vem lá da Jamaica Trouxe de casa uns três Com elas dona fica louco Olha tipo de japonês Farol baixo e lombra alta Nunca assinei dezesseis Só esparra a fumaça E o olho vermelho outra vez De rolê na sítio eu tô de novo com os parceiros Na aguila e batizado Essência de maluquinho Já tá rindo a tua A nossa depre voa Já tá vindo até fada Passe que esse é da boa Ainda não bateu a liga Só liga nós pra fumar um Esse ficou só na estiga Só vim com nós pra bolar um Hoje eu tô bob maleando Ele já bob maleou Hoje eu tô bob maleando Ele já bob maleou Ligo o ar condicionado que tá massa E sobe esse vidro que os bico-bico Minha carreta vira mar e a fumaça Só liga o isqueiro que esse já gelou Nada de polícia Esvazia os peites Quanto mais tem guerra menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá suçu Como esse irregular constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos paus E a quebrada tá... E a quebrada tá suçu E a quebrada tá... E a quebrada tá suçu Beleza! Aqui está devagar, pra carai Chuveu, polícia, ontem a noite quase que a casa cai Tirou pro alto, no beco Espantou o minha clientela, passar o rádio e embaçou Então bagunçando a favela Então vamo aí, bota moral nessa porra Quero a família do crano, não quero que os pima morra Postura de malandragem é pisar firme no chão Não deixa falha na rua, não abandona a missão Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palmos E a quebrada tá sussum E a quebrada tá, hein E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palmos E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E a quebrada tá, hein E a quebrada tá sussum Deixa o dinheiro circular, liga no meu celular Se você quer consumir, se você quer repassar Olha os malandro bom, na rueira de boa Visando o crescimento, o luxo da sua coroa Os boy entra na favela, quer o que é de vocês Se a quebrada tá em paz, ele vai virar freguês Se tem guerra, tem polícia, tem polícia, tem algema Menos lucro, mais problema, copo vazio pras morena Na pele de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá suçu, começa irregular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palmas E a quebrada tá suçu, e a quebrada tá em E a quebrada tá suçu, começa irregular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palmas E a quebrada tá, e a quebrada tá suçu E a quebrada tá, e a quebrada tá suçu 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 E a quebrada tá suçu